Nós vemos o texto e eu gostaria de ficar com o último verso desse texto e na última parte, na parte B, no último verso deste Salmo, eu queria explicar com ele para mim, não sei se vocês gostam dele também, eu queria explicar Salmos, Salmos 87, o último verso e a parte B deste verso. Glória a Deus, aleluia, todas as minhas fontes estão em ti, glória a Deus. Amados irmãos, a nossa vida é cheia de recursos divinos. Ninguém diz amém? Amém! A sua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas são cheias de recursos divinos. Agora, o que acontece é que muita gente não está sabendo usar ou não descobriu que nele existem as fontes de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele se torna um crente que não produz. O poucos frutinhos de cobre que dá é peco. O que é peco? Peco para quem conhece? Lucho para quem não conhece. São poucos frutinhos que luchinhos no peco. Glória a Deus! Porque até agora ele não está, não sabe, não descobriu as fontes divinas que há nele. Glória a Deus! Então, uma das fontes, primeiras fontes, que eu quero aqui enumerar, chama-se a fonte da fé. Glória a Deus! Esta é a fonte principal. Glória a Deus! Que você deve fazer uso dela. E quando nós fazemos uso da fé, nos tornamos crentes gigantes. Glória a Deus! Nós nos tornamos como uma vinha frutífera. Glória a Deus! Glória a Deus! E que damos nossos frutos na estação própria. Tem quanto a glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Em plena sequidão. Glória a Deus! Diante de qualquer situação. Glória a Deus! Ele é um crente que não para de dar fruto. O pão pode reventar em dez pedaços. Glória a Deus! Pode chover pedra no céu. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Sem fé é impossível Tudo está escrito Está escrito que sem fé é impossível Então vamos lá Aqueles de Sábado escolheram alguns nomes E entre alguns nomes Pouco que escolheram Aceitaram o Senhor de Sábado Escolheram Raab Glória a Deus E eu quero me amarrar aqui Ele escolheu Raab Deus escolheu Raab Porque pela fé Para marcar os hebreus Aleluia Pela fé Ela creu Na mensagem dos enviados Aleluia Glória a Deus Aleluia Raab não era Não saia parmalhar em Israel Sim ou não Não era da linha do Israel Era do outro barco Glória a Deus Mas irmãos Para Deus não há diferença Judeu, grego, branco, amarelo, preto Aleluia Aleluia Como Deus quer e quer mesmo Ele precisa de Deus Porque as suas fontes E os seus tesouros Ele confia a quem Ele quer confiar Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus 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 Agora ela creu mas ela foi advertida Glória a Deus Você só vai receber a bênção um kit completo Se você chegar e pegar aqui nessa janela Pendurar um cordãozinho vermelho Diga bem Amém Maratou aquela vez o cordãozinho vermelho pendurado na janela Na janela da fé Oh glória a Deus Oh glória a Deus Se você não colocar esse cordão vermelho Aleluia Você não vai receber a bênção Glória a Deus Quando nós conhecemos a história de ela Aleluia Então ela fez isso E por causa da sua crença, da sua fé Pois salva ela Toda a sua família E todos os animais que vêm com si A família dela Até as galinhas Que eles estão encolhendo O gado miúdo, hein? Gado miúdo aí pra galinha Peru de neve Aleluia Em nome do Senhor Aleluia É preciso, irmão, nós descobrimos Aleluia Esses benefícios de Deus que há em nós E não ficarmos enciumados Com alguém que está produzindo na igreja O que está produzindo na igreja? Pessoas enciumadas Morrendo em inféria Porque ela está na igreja Já há 30 anos E alguém que chega O que faz um ano? Aleluia Oh glória a Deus Faz um ano que está na igreja Mas é É um pé de uva É um pé de videira Carregado em De janeiro a janeiro Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Todos nós que lemos sabemos Que lá em cima do muro A minha alma é um pequeno prostíbulo Que era agora nesse partido Aleluia Oh glória a Deus O que me chama a pessoa aqui? Uma Era professor teológico E me chamam a pessoa aqui? Aleluia Por que foi que Israel Parou de ano em Jericó? Pela primeira vez Surge uma ano em Jericó na história Pode ler a Bíblia Leia pesquisando Ou leia para A gente está lendo o ano Que você vai passar Você vai de muita gente E não vai conhecer Glória a Deus Mas quando lê Durante o ano Não é bom? Glória a Deus Para ler, para aprender Para chegar, para evoluir Anotar, enfim Oh glória a Deus É bom conhecer isso Pela primeira vez A parada do muro em Jericó Porque Israel Parou de ano em Jericó Como Deus é ali? O que foi que fez Deus parar de sair A união em Jericó Simplesmente Ela já era a próxima fruta Não era aquele próximo Porque Deus tinha ela Na sua relação Ela estava Ei O nome dela estava Na relação de Deus Bendito seja o nome do Senhor Ele não é para quem quer É para quem Deus quer É para quem Deus quer O glória a Deus Sabe por quem? Porque ele pega As coisas que não são Que não tem aparelhos Desprezíveis Sim ou não? Para confundir as coisas Grandes, derras Bonitas Ou Glória a ser jantar Por nome de Jesus Se alguém não te honra Se alguém não te dá Muita atenção Não fique triste Para isso não Glória a Deus Oh glória a Deus Eu sei que nós somos Humanos E sentimos Porque nós temos Sentimento Não é verdade? Aleluia Mas nem por isso Desista Nem queira morrer Por esse pastor Cuidado Não porque alguém Não está me dando honra Porque alguém Não está me batendo Parabéns para mim Oh glória a Deus Oh glória a Deus O teu nome está escrito No livro de Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Tu deis fonte de Deus Na tua vida Procura lá no lugar Para funcionar As virtudes de Deus De Haiti Oh glória a Deus E todo aquele processo Que ele se reunou Em redor do mundo De Jericó E o que eu acho Que a vida Aleluia Que quando tocar Na bozina O muro Desceu bem aprovadinho E a carne De nada Em cima do muro E o muro Desceu bem aprovadinho E foi Fintando De chão A ver Você está entendendo Daí Aleluia Como é que o muro Como é que o muro Como é que o muro Como é que o Jericó Cabia três carricinhas Para dar uma folha De descer Não se entende De implorção Aleluia E uma casa em cima Não vem rachar Porque naquela casa Havia uma personagem Que estava no coração De Deus Deixar Deixar É E o velho Deixar ganhou? ganhou o nome? sim ou não? ganhou o nome? e lá o General de Morte salvou Aleluia a Deus, tem uma olhadinha para ela aí o General, ei, deixar um prostíbulo para casar com o General de Israel e o General de Israel, ei, só Deus faz coisa grande assim com glória a Deus, o que é mais importante, ela entrou para a genealogia de Jesus eu lembro a Deus, primeiro, a palavra de seu nome na genealogia de Jesus Rábio, vamos ao longo, glória a sua palavra, o nome de Jesus o importante é Deus olhar para você, aleluia, e sagrada de você se Deus se agarra de você, eu não vou me preocupar com alguém que te agrada se Deus se agarra de você, aleluia, ei, cante, cante, exalte, glorifique, faça obra todos os palestinos que estão em você, oh glória a Deus, presta graça a Deus para resistir o desprezo oh, 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 aleluia, adorai daquele que lhe desprezar no coração você pensa que o céu não registra quando você despreza alguém no coração o céu não registra, glória a Deus, glória a Deus, presta graça a Deus ai daquele que lhe desprezar seu irmão no coração, não é nem com palavra nem com ação, é no coração o céu não registra o céu não registra e vai encobrar de você, de mim, de qualquer, oh glória a Deus queridos irmãos só Deus que conhece o teu coração e os nossos corações é Deus se Deus conhece o teu coração oh glória a Deus oh glória a Deus Davi tem as suas falhas o grande ele tem as suas falhas falhou algumas vezes e nós sabemos pela leitura sagrada aleluia mas Davi com todas as suas falsas e praquisa era um homem do coração de Deus oh glória a Deus oh glória a Deus aleluia agora veja dentro como é que ele agia quando ele errava abriu o vulcão e dizia Senhor eu aprovei mais uma perdoa eu não posso esconder os meus pecados no teu rosto oh glória a Deus meus pecados estão sempre vindo em ti eu não posso esconder oh glória a Deus oh glória a Deus então quem está no coração de Deus tem um coração sensível aleluia quem pode glorificar? aleluia aleluia quem está no coração de Deus tem um coração sentimental aleluia não tem um coração puro não tem um coração puro seno cheio de maldade espera no corpo da pacificade de alguém não oh glória a Deus aleluia o que eu te pego você me aprontou o que eu te pego o que eu te pego você me aprontou o que eu te pego eu te pego Quem pode dizer amém? Amém Quem está no coração precisa onde ele chegar Oh aleluia Ele nunca mais sem calma Cabeça Cabeça Sim ou não? Sim Ou não foi assim que aconteceu com José? Filho de Jacó Oh glória a Deus Inventa uma camulha Mentira que joga na prisão Lá na prisão o chefe do cárcere Olhou assim para José E disse Ei José você está me agradando Estou gostando de você José Olha aqui é o seguinte Estão na ponta aí nesses pressuriantes Você está entendendo? Oh glória Seja dada O nome do irmão Senhor Jesus Se você está no coração de Deus Para ser o que Deus quer que você seja Pode caloniar Inventar mentira Fuxicada Ele não vai funcionar Você está no coração de Deus Diga assim comigo Todas as minhas fontes Todas as minhas fontes Estão em ti Estão em ti Estão em ti Uns vieram Uns vieram Amém Obrigada Obrigado.